Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. E nesse momento estamos nos preparativos para a Consciência Cristã. E antes de você saber do que vamos falar hoje, eu quero te lembrar, você deve fazer sua inscrição para a Consciência Cristã. A Consciência Cristã vai ocorrer em 2023, em fevereiro, período do Carnaval. Você vai vir aqui para a Campina Grande e vai acompanhar diversas palestras, diversos estudos, diversos momentos importantes para a edificação da sua vida. Mas para você participar, o evento é gratuito, é necessário sua inscrição. Porque quando você se inscreve, você ajuda a gente, a organização, a saber, a se planejar, a entender quantas pessoas virão para a cidade. E dessa forma a gente poder planejar o melhor espaço para te receber com todo conforto. Então entra lá em conscienciacristã.org.br e faz a tua inscrição para a Consciência Cristã 2023. O tema será Rei dos Reis. Você deve estar curioso aí para saber do que vamos falar aqui. Deixa eu te mostrar a capa do livro. O livro de Tomás de Aquino, Conhecimento de Deus, do pastor Jonas Madureira. Vamos falar um pouco sobre imaginação. Como a imaginação pode ajudar a teologia. Pode ajudar a fazer teologia. Está no ar. Consciência Cristã Podcast. E comigo estou aqui com o pastor Jonas Madureira. Pastor Jonas, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lázaro. Uma grande alegria poder participar da Consciência Cristã Podcast com você, conversar um pouquinho sobre esse livro. Enfim, uma alegria enorme. Pastor Jonas, por que você escreveu esse livro? Eu sei que muitos dos seus livros têm uma razão por trás, têm sempre uma intenção profunda, filosófica. Por que esse livro? Esse livro é resultado de uma pesquisa que começou em 2003, quando eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica na PUC de São Paulo. Essa iniciação científica foi premiada. E dali em diante... E foi um trabalho que eu comecei fazendo com o professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, que é quem faz o prefácio do livro. E eu fui pesquisando aquele determinado artigo da Suma de Teologia que me levou a esse trabalho de iniciação científica que foi premiado na PUC de São Paulo. Dali eu nunca mais parei de pensar essa questão do Tomás de Aquino, essa questão que envolve o pensamento, sobretudo, em relação a Deus. E com isso eu fui até o doutorado. Então foram aí uns 12, 13 anos, talvez, lendo, 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 lendo e tentando entender um trechinho da Suma de Teologia que se der três páginas, é muita coisa. Ou seja, esse livro é a tentativa de explicar três páginas de uma obra monumental de Tomás de Aquino. Foram 20 anos de descartamento? É, levou a... e não terminou. Não terminou. Ele morre antes de, obviamente, concluir a obra, sobretudo naquela questão relacionada à escatologia, as últimas coisas. Mas esse livro é isso. É o resultado do doutorado, que eu penso que é uma conclusão de uma caminhada que começou lá atrás e que encontrou termo na produção desse livro, que, em primeiro lugar, ele é uma maneira de, respeitosamente, como evangélico, como protestante, ler um autor tipicamente católico, embora seja até anacrônico de usar esses termos para se referir a ele, nesses termos que a gente usa hoje, e que, muitas vezes, a gente lê de forma bastante, eu diria assim, descuidada. E eu diria o mesmo de alguns colegas, inclusive amigos que tenho, e que também fazem as suas leituras descuidadas de, por exemplo, de um Lutero, de um Calvino. Leituras viciadas, leituras com muita exegese, né? Exatamente. Ou seja, e aí eu vejo, poxa, ele é meu amigo, etc., ele é católico, tem uma outra maneira de enxergar as coisas, mas ele está fazendo uma leitura tão rasteira, tão errada de Lutero. Ele tem claramente uma pessoa que não leu, e você vai ver, são pessoas inteligentíssimas, mas claramente não leu Lutero, claramente não leu Calvino, não fez leitura, não fez o dever de casa. Então, eu pensei assim, poxa vida, quem me garante que eu também não estou fazendo o mesmo quando eu vou falar de Tomás Jaquino? E aí eu falei assim, não, peraí, eu tenho que, se eles estão dando tanta atenção para esse teólogo, e mesmo um Calvino, um Lutero, Lutero menos, porque Lutero foi mais combativo ao escolasticismo. Já Calvino, ele tem uma postura um pouco mais propositiva, a escolástica, mas se há um autor tão importante assim, vamos encarar ele, mas se eu tiver que criticar, se eu tiver que discordar, que eu discorde, que eu critique, tendo lido, e também absorvido, obviamente, aquilo que de bom ele tem. E eu acho que isso é o que todo mundo tem que fazer de alguma forma. Então, esse foi uma espécie de exercício também de caridade, o Agostinho diz lá nas confissões, caritas aperit aud, ou seja, a graça abre os ouvidos. Significa que a graça tem a capacidade de fazer a gente ouvir o outro, e ser capaz de ouvir, não simplesmente o som, mas entender, se esforçar para compreender, se esforçar para saber se aquilo que está sendo dito, você entendeu realmente, para não criar espantalhos, para não inventar uma leitura que de fato não existe. Então, esse livro surgiu também com essa intenção de pagar uma dívida de uma leitura honesta, de uma leitura que pudesse ser rigorosa do texto de Tomás de Aquino. Me encantou, sobretudo, a parte que me interessa para explicar esse livro, porque um dos teólogos talvez mais importantes, inclusive do Conselho do Vaticano II, que foi Karl Rahner, foi reprovado na tese de doutorado, tentando explicar essa passagem. Ninguém sabe quem é o nome dos professores que reprovaram Karl Rahner, hoje todo mundo sabe quem é Karl Rahner, mas enfim, para você ver o tamanho do embrólio que é esse texto, é um texto dificílimo, dificílimo, Lázaro, dificílimo, pensa num texto difícil. Então, a proposta foi, como é que eu posso explicar aquilo que eu demorei anos para poder, de alguma forma, absorver desse texto e tornar aquilo que eu consegui aprender desse texto claro para o meu leitor. Isso foi, esse livro é o resultado desse esforço. Gente, eu li esse livro e achei fantástico a proposta, realmente, eu tenho formação na área de teologia filosófica, eu achei uma leitura fantástica, e pode ser que você tenha algumas dificuldades em algumas questões de termos, mas, aqui, esse podcast, ele vai te ajudar, e você pode até dizer assim, ok, eu não, Tomás de Aquino, conhecimento, imaginação, você pode dizer, não, não é um livro que eu queira ler, ou que eu queira ter, eu não sou filósofo, mas, você nesse podcast, você vai entender que isso tem tudo a ver com todos nós, todos nós que temos, entre as nossas orelhas, um cérebro, precisa nesse livro para entender como a imaginação funciona. então, esse podcast vai te ajudar, talvez, quando fizer a sua leitura, você dizer, agora estou usando a minha imaginação, e lembrando do podcast, e fazendo a minha reflexão teológica, então, vai ser muito importante que você esteja aqui nos acompanhando. E a primeira pergunta que eu quero fazer é, o que tem a ver, esse livro, que fala sobre esse trabalho, sobre a imaginação, Tomás de Aquino, o que tem a ver com C.S. Lewis e Tolkien? Ah, muito boa pergunta. Veja, Lázaro, a grande preocupação de Tomás de Aquino, nesse trecho que a gente usa para explicar, é mostrar que ninguém pode pensar Deus, sem imaginação. Mas alguém poderia dizer assim, mas pensar Deus, então eu posso pensar sem imaginação? Não, esse que é o problema. Tomás de Aquino diz que você não pode pensar sem imaginação. E óbvio que ele faz coro, com toda uma tradição que vem desde Aristóteles, desde Aristóteles, é dito e repetido às vezes, de que a gente não pensa sem o recurso às imagens, à imaginação. O tempo todo, pensar é imaginar. Então não existe uma diferença entre imaginação e pensamento do tipo, eu estou pensando, mas não estou imaginando. Então, Tomás de Aquino está dentro daquela tradição que diz assim, pensar e imaginar, são duas coisas que você consegue distinguir, mas não consegue separar. Elas estão sempre unidas, de uma tal forma que você não pensa sem imaginar, e você não imagina sem pensar. Então, essas duas coisas estão tão entrelaçadas, que elas não podem ocorrer uma sem a outra. Então, isso significa que pessoas que têm uma imaginação riquíssima, é porque são pessoas que têm um pensamento riquíssimo. Pessoas que têm um pensamento agudo, muito, muito profundo, são pessoas que têm uma imaginação muito aguda, muito profunda. Ou seja, não dá para separar uma coisa da outra. e segunda coisa importante, Tomás de Aquino escreveu a Suma de Teologia, Lazaro, foi para estudantes de teologia, ele diz assim, eu quero escrever uma Suma, Suma de Teologia era um nome comum, como teologia sistemática hoje, a gente tem teologia sistemática do Gruden, tem teologia sistemática, sei lá, do Erickson, a gente tem várias teologias sistemáticas, cada autor dá o seu título, dá a sua abordagem da matéria da teologia sistemática. Muitas vezes é o trabalho de uma vida. De uma vida, etc. A fleração de uma vida. Imagine que Tomás de Aquino, ele está nada mais da menos do que escrevendo uma Suma de Teologia, que era um tratado muito comum, que era escrito na Escolástica. Outros autores escreveram também sua Suma de Teologia. E o que era uma Suma de Teologia? Uma Suma de Teologia era uma obra que se escrevia para os iniciantes em teologia. Então, isso que eu acho formidável. Eu sempre falo assim, dê uma olhada na Suma de Teologia, dá uma lida e descubra ali que ele está escrevendo tudo aquilo e para a gente que está começando, dando os primeiros passos. O que você precisa começar a aprender para estudar teologia? O beabá da teologia. E você começa a ler aquilo, não tem como você ler as primeiras páginas e continuar com aquele argumento bastante preconceituoso para não dizer ignorante de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Só vai dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas quem de alguma forma comprou a narrativa do Iluminismo, que via-se a si mesmo como luz e tudo o que veio antes como trevas. E óbvio que não é isso. A Universidade surge, não é no Iluminismo, ela surge na Idade Média. E se alguém diz assim, bom, mas Jonas, na Idade Média você teve Inquisição, você teve tanta violência, etc. Eu falei assim, ah, por causa disso você está dizendo que a Idade Média é a Idade das Trevas? Não tem violência hoje, não tem barbaridades hoje. Me diga, então, o que é a Idade das Trevas depois de Auschwitz? É verdade. Quem é a Idade das Trevas? A Idade Média? Nosso tempo? Com tecnologia? Com tudo o que a gente tem? Justifica? Então, eu acho que é uma leitura bastante enviesada, pobre da Idade Média. A Idade Média é rica em imaginação. Por que eu estou dizendo isso? Lewis, para começar com ele, ele era professor de literatura e filosofia medieval. Ele dizia-se ser o dinossauro de Oxford. Se quiser, dizia ele, se você quiser me encontrar, me encontro perdido ali no século XIII, no século XII. Está entendendo? Porque ele percebia que a Idade Média estava longe de ser essa Idade Média narrada pelo iluminismo. Ele é tão profundo no que ele diz que ele chega a dizer assim, olha, hoje eu estou assistindo aulas dos professores aqui, pensando em Oxford, são todos eles especialistas em Homero, todos eles especialistas em Sófocles, todos eles especialistas nos dramaturgos gregos. então todos eles falam da tragédia grega com tanta pompa que ele olha e diz assim, mas isso aí não faz o menor sentido. E então ele diz assim, com todas as letras, diz assim, eu daria a minha vida para ouvir só um grego bem estúpido, bem ignorante mesmo, mas um grego de verdade para me falar o que é a tragédia grega. Porque esses caras não sabem o que é a tragédia grega. Porque eles estão projetando o homem do século XX num grego dos tempos de Homero. Entende? Ou seja, eles não estão conseguindo imaginar as coisas dessa forma. Deixa eu te dar um outro exemplo, Lázaro. Imagine uma pessoa que está lendo a Bíblia agora e ela passa naquela passagem de Lucas em que a mulher vai lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Lembra daquela passagem? Uma passagem muito bonita. Então a pessoa começa a imaginar aquela passagem. Nossa, como é que será que ela foi para lavar os pés de Jesus? Ela foi para debaixo da mesa? Muitas lágrimas. Muitas lágrimas, né? Aí você fala, não, calma, não é assim que funciona. Você precisa corrigir a sua imaginação. Primeiro que as mesas no tempo de Jesus não eram desse jeito. As nossas mesas escondem nossos pés. As mesas nos tempos de Jesus elas mostram os pés. Você fica com os pés para fora. E o seu vizinho vai ficar sentindo talvez o cheiro. E não somente isso, o pé fica visível. Ou seja, aquela mulher não precisou de nenhuma dificuldade para chegar até os pés de Jesus porque era o lugar mais próximo dos pés dele. Então está tão fácil que ela pode chegar ali e se aproximar e dobrar os seus joelhos sem nenhuma dificuldade. Mesma coisa quando as pessoas dizem, né? Ah, imagina o esforço daqueles homens pegando aquele paralítico, arrancando as telhas, quebrando o telhado e descendo lá. As casas, imagina que são casas todas em ladeiras, né? Então, boa parte das casas elas têm o teto nivelado com a rua. Em alguns lugares, por exemplo, no Nordeste, na Salvador, eu lembro de lugares assim, você tem casas que elas ficam quase que rentes à ladeira. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma espécie de alçapão bem grande que é por ali que entram os móveis. Era comum entrar os móveis por ali. Não se entra pela porta, se entra por cima mesmo. Ou seja, está todo o equipamento ali. Eles não fizeram esforço nenhum. Eles só abriram o alçapão e desceram. Como se descia um móvel, agora está descendo um paralítico. Então, quando você começa a mostrar isso para a pessoa, o que ela faz? Ela começa a imaginar. Lázaro, pensa como a imaginação é importante. Imagine que você esteja agora numa floresta. Aí você está pisando nessa floresta e você começa a perceber que as árvores estão meio que se curvando, você está andando e elas estão cada vez mais assim. E parece que é como se você estivesse entrando numa toca. Aí você começa a sentir um cheiro de gato, sabe? Cheiro de urina de gato. Aí você começa a olhar para o chão e começa a perceber que tem patas ali. E não é pata de gatinho, não. Porque aquela pata é bem grande. o que você vai... O que você conclui daquilo? Talvez um leão. Uma onça? Eu estou na toca da onça. Você vai ficar ali para ver a onça? Não. Você precisa de alguma coisa? Você precisa de mais? Já sei que ela está ali e morrer. Você vai correr e no final você vai querer saber. Não, rapaz, para mim aquilo ali foi suficiente. Deixa eu te dar um outro exemplo. Olha como a imaginação seria impossível... Se a gente não tivesse imaginação, seria impossível decifrar crimes. Você sabe que a criminologia, que é uma ciência importantíssima do direito, a criminologia, ela trabalha com a configuração da imaginação de uma maneira essencial. Quando acontece o crime, qual é a primeira postura? Não é? Da polícia científica. Não é mexer em nada. Isolar o lugar, não pode mexer no lugar, você tem que deixar isolado o lugar. Por quê? Qual é o pressuposto? De que se a cena do crime não foi adulterada, o crime todo está ali. Exato. Então você é capaz de imaginar o que aconteceu, de criar com os dados que tem ali. Você não precisou estar ali na hora para você chegar àquela conclusão. Vou te dar mais um último exemplo. E esse é um exemplo muito caro para mim, porque é um exemplo que lembra minha filha. Minha filha, ela vinha para o escritório com a mesinha dela para trabalhar comigo. Ela era bem pequenininha. Aí eu tinha dito para ela, filha, não coma chocolate, porque tinha um chocolate que dispensa lá de casa. Não coma chocolate, você só vai comer quando o papai e a mamãe der. Aí ela chegou e entrou. E quando eu olhei para ela, eu disse assim, filha, por que você comeu o chocolate que o papai disse que não era para você comer? Cara, quando eu olhei para o rosto da minha filha, todas as vezes que eu imagino Adão, quando Deus procura ele no jardim, é aquela imagem que eu vejo. Se um dia Adão fez uma cara, foi essa a cara que a Luísa está fazendo. como que papai sabe que eu comi o chocolate se eu tenho certeza que não tinha ninguém ali? Então, ela tinha certeza que eu não estava lá. Ela pagou para ver. Ela disse, não, papai, eu não comi o chocolate. Falei, filha, você comeu. Não, papai, você comeu, filha. Filha, você comeu o chocolate. Você não vai? Não, papai, não comi o chocolate. Peguei minha filha no colo, levei ela até o banheiro e mostrei ela para o espelho. Quando ela olhou no espelho, estava o rosto todo sujo, todo lambuzado de chocolate. Ah, e agora, Luísa? Ah, papai, o chocolate veio parar aqui. Ou seja... Já em cima do chocolate. Eu estava ali na hora? Não estava? Mas o que eu consegui fazer quando eu vi o chocolate? Imaginei minha filha indo para lá comendo chocolate, etc. Agora sim, o último de todos os exemplos. Olha para a natureza, Lázaro. Olha para as flores. Imagine agora uma borboleta colorida batendo as suas asas numa mata virgem. Não há nenhum ser humano ali e ela vai viver durante um período do tempo dela sem que nenhum ser humano a veja. Minha pergunta para você é uma só. Por que ela tem que ser colorida? É verdade. Veja... Ela é colorida para quem? Para quem? E por que as coisas estão dispostas dessa ordem, desse jeito, dessa maneira? Sabe, você entra numa casa quando a casa está toda desorganizada. Primeira vez que você está visitando uma pessoa, você não conhece. Ela vai te levar para a casa dela. Quando você chega na casa da pessoa, a casa está toda desordenada. Qual é a imagem que você vai formar dessa pessoa? Uma pessoa organizada, uma pessoa obsessiva... Eu estou na minha casa. porque dali, pelo jeito que a casa está organizada, você conhece a pessoa, você consegue imaginar como que é a pessoa. Imagina que você chega numa casa e agora essa casa tudo está no seu devido lugar. Não tem uma poeira. Você consegue descrever muito bem quem é a pessoa, como que é aquela família. O Jardim do Éden era isso. É uma ordem dada. Deus deu uma imaginação ali. Ele não deu só um jardim. Ele deu um jardim ordenado. Ele deu toda uma paleta de cores para que a obra fosse feita a partir dali. Ele deu uma narrativa. Ele deu uma história. Entende? Então, veja, a gente trabalha com a imaginação o tempo todo. Pensa na comida. Pensa... Gororoba. Já viu Gororoba? Tem essa expressão aqui? Tem, Gororoba. Gororoba. Gororoba é a salvação da pátria, né? É quando eu tento fazer alguma coisa. Nós dois. Então, quando... Na falta de criatividade, sobra o quê? O que tem. Então, você vai, joga tudo ali, né? Quer conhecer também com a comida japonesa. Que sobrou. Que sobrou. Imagina, aquela mistureba total. Você está cheirando bem. Todo mundo fala, nossa, mas isso aqui está gostoso. Mas o que é isso? Gororoba. Quando você olha, é feio aquele negócio. Mas é gostoso. Alguns, né? Agora, você está me perguntando, Jonas, por que você está falando tudo isso? Por que os nossos pratos têm que ser bonitos? Por que a gente come com os olhos? Quando você vai receber alguém na sua casa, você põe a mesa, tudo bonitinho. Aí a comida está bonitinha, toda ali decoradinho. Por que a gente está querendo fazer com isso? A gente está querendo ordenar o mundo. A gente está querendo... A imaginação que está aqui, a gente está querendo trazer para aqui. A experiência humana, ela... Por exemplo, você guardar a experiência de uma mesa bem arrumada e um prato bonito, tem um significado no seu coração por longos tempos, diferente de você chegar em um ambiente... Claro. Imagina... Sem tanta... Você vem à minha casa e eu te recebo com tudo bonito ali, tudo... O que isso vai dizer para você? Assim, poxa, Jonas se importa comigo. Lembra daquela passagem da mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas? Como é que o fariseu recebeu Jesus? Não recebeu ele com beijo, não recebeu ele com boas-vindas, não lavou os pés dele. Jesus... Imagina a cena. Olha a cena. Imagina. Todo mundo está sentado ao redor da mesa, os pés de todo mundo estão às vistas. Todos os pés limpos, menos o de Jesus. Tal como vai acontecer na última ceia dele com seus discípulos. A última vez que Jesus vai comer uma refeição, ele vai comer com seus discípulos da mesma forma como um dia ele comeu na mesa, comeu a mesa com Lázaro, com o fariseu, com Simão, o fariseu. Ele lava os pés de todo mundo e volta novamente à mesa com seus pés sujos. Bota a capa e diz, entenderam o que eu acabei de fazer? O que passa na sua cabeça quando você vê isso? Imaginação. Você está pensando aqui. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca imaginei isso. essas duas coisas estão andando juntas e as pessoas não conseguem, elas perdem de vista o fato de que teologia se faz com imaginação. Exegese bíblica é imaginação. Eu tenho que pegar o texto, eu tenho que estudar o contexto histórico, a arqueologia, eu tenho que criar aquela imaginação, eu tenho que fazer aquilo, senão eu não vou entender o texto. É por isso que a Bíblia, as pessoas acham que a Bíblia é um livro de teologia sistemática, mas é um livro de narrativas, de histórias, de coisas descritas que possuem exatamente o objetivo de despertar a imaginação daqueles que vêm. É isso? Exato. E eu acho que isso é de uma grandeza enorme. Estudar um texto bíblico é você buscar, obviamente, o conhecimento de Deus. Você estuda a Bíblia porque você quer saber quem é o seu Deus. E o que o texto vai te oferecer? Imagens. Você lembra aquela passagem de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, quando Paulo, naquela maneira bastante carinhosa de se referir aos Gálatas, diz, né? Ó Gálatas insensatos, estúpidos, né? Tolos, né? Quem vos seduziu? A palavra seduzir ali é a palavra do discurso. É como se pode ficar dizendo que discurso foi esse que seduziu vocês? Quem criou na imaginação de vocês imagens que eles usaram? Quem ofereceu para vocês uma imagem melhor do que aquela imagem do Cristo crucificado? Que aquele que pregou o Evangelho pela primeira vez para vocês pregou a vocês ao ponto de vocês terem visto o Cristo crucificado. Qualquer um que estuda a Bíblia é o mínimo possível, sabe? Que os Gálatas não foram testemunhas oculares da morte de Jesus ali no Calvário. Mas o que que Paulo está dizendo quando diz que os Gálatas viram Jesus sangrando? Calvino, quando vai comentar essa passagem, ele diz assim, os Gálatas viram Jesus crucificado porque eles receberam o Evangelho através da pregação de um pastor que penetrou a imaginação deles. O comentário de Calvino nessa passagem diz exatamente isso, que um pastor assim, uma igreja que tem um pastor desse, não precisa de imagens, não precisa de vitrais, não precisa de cores, porque um pastor como esse quando prega vai provocando a imaginação das pessoas de uma tal maneira que elas estão agora diante de Jesus, vendo Jesus sangrar, um pastor desse que prega de uma tal maneira que as pessoas começam a imaginar as coisas e sentirem o poder daquela imagem, o poder daquela narrativa bíblica, elas não precisam de absolutamente mais nenhum vitral, nenhuma ilustração e esses são os pregadores que Calvino quer investir na igreja, pregadores que sejam capazes de com a palavra, como artesãos que são da palavra, levar, transportar o povo de Deus para a narrativa da Bíblia, um pastor assim faz as pessoas descobrirem que elas entraram numa história, a história da peregrinação, você assistiu aquele filme A Vida é Bela? Assisti, você lembra que o pai ele tem que contar uma narrativa, não é? Você lembra disso? Ele conta uma história e aí o menino vai entrando na história com ele, não é isso? Exato. É isso que um pastor tem que fazer todo domingo, na hora da ceia, é dramatizar, dramatizar o evangelho o tempo todo, fazer as pessoas perceberem que elas estão saindo de um lugar e indo para outro, elas estão atravessando, elas estão numa jornada, elas têm uma pátria, elas vão chegar além do rio e vão encontrar além do rio já o coro de um monte de outros santos que também já estão lá com ele, entende? Por isso que o peregrino do John Bunyan é tão poderoso, por que que é um dos livros mais lidos depois da Bíblia? O John Bunyan oferece para a gente a imagem de um peregrino. Minha filha ela leu A Peregrina, ela leu A Peregrina, agora leu A Peregrina, aí ela chegou e disse, papai, você sabia que você é o Grande Coração? Olha aí. Para quem já leu, o Grande Coração é o pastor, Sim. Você sabia que você era o Grande Coração? E ela disse que se emocionou em ler a história ela me viu naquele personagem. Que coisa curiosa. E ao mesmo tempo ao olhar para mim ela projeta aquele personagem e vice-versa, né? Então a ligação entre a reflexão e a imaginação, né? Eu acho fantástico. Eu acho que o Peregrina do John Bunyan é um exemplo disso. Veja como ele até hoje emociona as pessoas que leem não só crianças, adultos, como aquilo conforta, como aquilo consola, como aquilo calibra a nossa vida para o dia a dia, faz a gente pensar que calma, minha vida não está nas mãos de governo nenhum, não está nas mãos do mercado financeiro, não está nas mãos de absolutamente ninguém a não ser nas mãos do Criador dos céus e da terra. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa trabalhar a imaginação do nosso povo. E teólogos que trabalham a imaginação do povo entenderam que o pensamento ele não pode ser um movimento cartesiano. E quando eu digo cartesiano, eu digo no mau sentido que a palavra cartesiana não é? ela representa. Racionalista. Racionalista. Ah, é diferente de B, B é diferente de C, aquela coisa. Isso, e que não tem, não te dá um modelo para imitar. Sim. A gente não sobrevive só de conceitos. A gente precisa de conceitos, mas tem hora que a gente precisa de um exemplo. E a Bíblia deu para a gente, não é como diz o D.A. Carson, a Bíblia deu para a gente de um jeito o Deus empedrado nos dez mandamentos, a palavra empedrada nos dez mandamentos e do outro lado a palavra encarnada em Jesus. Ou seja, esses conceitos eles são experimentados por personagens que na sua narrativa nos expõem a esses conceitos. Exato, dão exemplos, mostram para a gente como é que se vive, mostram para a gente como é que a gente age. a teologia ela não pode ser um movimento puramente racionalista. Por isso que a sua pergunta quando você diz o que isso tem a ver com o Lewis, o que isso tem a ver com o Tolkien. No caso do Lewis que é um autor que me interessa muito ele deu um exemplo maravilhoso para a gente de teologia pública. Vejo tanta gente hoje aí, Lázaro, falando de teologia pública é tão engraçado. Chega um monte de gente falando, teorizando teologia pública. Ah não, teologia pública tem que fazer assim, teologia pública. chega a ser Lewis e faz. Entendi. Porque teologia pública não se teoriza, teologia pública se faz. E se faz como? Numa linguagem que é capaz das pessoas ouvirem. E por que que é? Veja, olha como a teologia pública é fruto de um clamor. Chega até Lewis o convite, a gente está no meio de uma guerra e a gente precisa de alguém que tenha uma palavra de esperança para o nosso povo. E quem vai dar essa palavra de esperança não é um filósofo, não é um literato, é alguém que compreende o evangelho. fala do cristianismo para o nosso povo no momento da guerra. Entende? Quem fez teologia pública na Inglaterra naquele momento não foram os teólogos ingleses, foi aquele professor de filosofia. E a forma que ele fez, ele usou imagens, usou figuras, usou artifícios que as pessoas compreendiam. Compreendiam. Ele dava imagens o tempo todo explicando com imagens e com uma clareza que as pessoas elas entendem e falam poxa, isso aqui isso aqui é profundo. É difícil de entender isso aqui. Mas sabe aquela luz no fim do túnel que você fala é claro, eu sei que isso aqui é profundo demais, mas isso aqui foi colocado de uma maneira tão clara que eu consigo enxergar. Ninguém está tirando da minha frente, eu estou conseguindo ver a complexidade. Tem uma imagem que eu li sempre que eu vou dar aula na área de sexualidade tem uma imagem que eu li no livro que eu li sempre que ele fala sobre desejo ele diz que o nosso problema não é que nós desejamos o errado o problema é que desejamos pouco e Deus quer nos dar algo muito superior a ser desejado. Aí eu uso uma imagem de uma criança brincando numa viela sórdida de lama porque ela gosta de brincar ali porque ela não sabe o que é passar um fim de semana na praia. Todas as vezes que eu falo na aula sobre a parte do desejo eu sempre me lembro dessa imagem que o Lewis faz em um dos seus livros eu lembro o livro no momento mas um dos seus livros ele faz exatamente dessa criança se divertindo na lama mas porque não sabe o que é um dia um fim de semana na praia que seria pra ela ao experimentar esse fim de semana na praia iria despertar nela um desejo por algo muito superior e aquela viela de lama já não teria mais a mesma não chamaria mais o coração dela com a mesma intensidade é uma imagem Claro, imagina ele vai explicar por exemplo o céu ele explica veja qual é a diferença entre eu e um ímpio e o céu nós dois somos dois cavalos nós estamos saltando várias muralhas certo? e a gente vai saltando vai saltando vai saltando vai saltando e elas vão aumentando e eu vou pulando e eu vejo que o outro cavalinho ímpio também está pulando e a gente vai pulando vai pulando aí chega uma hora que o muro é tão alto que eu e o outro cavalo não conseguem pular a gente só olha o tamanho da muralha e isso é a vida? Deus vai dizer não existe uma grande diferença os dois são cavalos mas esse cavalo aqui que é você você na verdade não é um cavalo você foi transformado num pegasus você tem asas e aí quando você olha pra trás é pra lembrar da conversão quando você olha pra trás então pensa você está diante da morte então veja o que ele está dizendo você é um crente diante da morte pô meu fim é o mesmo que o de um ímpio ele está dizendo não, não, não lá no início na sua conversão você foi transformado num pegas você tem asas olha pra trás agora lembra de onde Deus te tirou aí quando você olha pra trás você não vê uma asa gigante você vê uma asa pequenininha você mexe e aquela asa pequenininha não consegue bater asas e voar mas por que ele disse que é pra você olhar pra aquela asa porque essa asa vai crescer e quando ela estiver grande ela vai fazer aquilo que o outro cavalo não faz vai poder voar e saltar essa muralha veja é algo tão simples mas ele ofereceu pra gente uma imagem sim pra explicar uma ideia pra mostrar uma diferença pra mostrar que a transformação de um crente ela é uma transformação de natureza a gente não é eu posso dizer que sou um ser humano como qualquer outro nesse planeta mas a regeneração me transformou de uma tal maneira que a morte não dá a palavra final então eu acho que tem várias imagens que o Lewis mostra pra gente dentro do contexto da teologia do como a imaginação é importante e é isso que o Tomás Joaquino diz aqui tem um termo no livro que ele é bastante repetido que é a ideia de conversão para fantasmas temos que chamar os caça fantasmas muito boa a palavra fantasma é uma palavra técnica é uma palavra que eles usavam pra se referir as imagens somente as mentais não as imagens dos quadros dos vitrais aquelas que a gente forma em nossa mente por exemplo tem aqui essa lapiseira você está vendo ela é branca está vendo ela? você não está imaginando você está vendo ela agora eu escondi e eu peço pra você imaginar essa caneta vamos falar dela ela era uma lapiseira 09 eu gosto da ponta mais grafite mais grossa eu uso pra escrever a gente está imaginando e falando sobre ela agora entendi porque que é fantasma porque ela perdeu a sua consistência material e ela agora só está na sua memória e na minha memória e a gente está se referindo a ela e a gente está conseguindo pensar sobre essa caneta ou essa lapiseira a partir das informações que a gente recebeu então o fantasma seria uma conversão para uma imagem mental isso sempre para uma imagem mental e veja qual é o problema que o Tomás Jaquino levanta? o problema que ele levanta é o seguinte todas as imagens são formadas a partir de coisas sensoriais então eu apreendo as cores apreendo tudo e formo uma imagem então como é que eu faço e é assim que eu penso todas as coisas do mundo penso essa lapiseira penso a natureza os vestígios da natureza não é para saber que existe Deus essa coisa toda que a gente estava discutindo aqui eu penso essas coisas imaginando essas coisas a partir dos dados sensoriais mas e Deus que não tem dado sensorial que não é um corpo que não tem cor não tem peso não tem materialidade como por exemplo o exemplo que você citou aí do Pegasus quando você fala do Pegasus tem um aqui não sei se é um Pegasus mas a gente imagina um cavalo todo mundo já viu um cavalo com asas é óbvio que ninguém viu um cavalo com asas mas já viu asas desenhadas num filme já viu asas de um pássaro mesmo então no momento que você estava citando o exemplo e os cavalos pulando eu estava imaginando exatamente essas imagens que em algum dia eu aprendi coisas e juntei elas na minha mente aqui para formar a pensar naquilo que você estava dizendo exatamente e aí vem por que eu fiz esse ponto e Deus imagina esse é o problema Deus não tem materialidade Deus não tem corpo não tem cor então como é que eu posso pensar sobre Deus é aí que Tomás de Aquino diz o seguinte olha para pensar sobre Deus a gente precisa pensar em comparação com as coisas criadas ele vai se pautar em Romanos 1 que diz que o que podemos conhecer de Deus nos foi revelado de maneira clara por meio das coisas criadas e é por isso que nós somos indesculpáveis não podemos alegar falta de conhecimento ou alegar ignorância desconhecimento de Deus porque ele se mostrou nas coisas criadas então o que Tomás de Aquino está pressupondo que de alguma forma todas as perfeições da criação elas tem de ser de alguma forma atreladas a Deus mas não de uma maneira como elas se encontram no mundo por exemplo eu posso chamar Deus de pai e quando eu penso Deus como pai eu não posso pensar só num pai perfeito o que seria um pai perfeito eu tenho que pensar num pai perfeito e que ninguém seria capaz de ultrapassá-lo ou seja esse pai não existe aqui no mundo que a gente vive ou seja eu poderia pensar num pai imperfeito desse mundo mas eu teria que extrapolar os seus caracteres exato eu teria que dizer olha se parece mas Deus está muito além de qualquer pai bom que você conheça nesse mundo eu poderia ver os piores pais deste mundo e todas as coisas erradas que eu vejo num pai então pessoas que tem dificuldade de quando falam Deus vou pensar em Deus pai tiveram um pai cruel elas automaticamente vão ter uma visão errada de Deus o que Tomás Jaquino diz olha você tem que tirar as imperfeições então ultrapassamento transcendência você ultrapassa Deus é pai é um bom pai mas não compare com nenhum pai que você conhece aqui nesse mundo porque ele é ultrapassa ele vai além pegue todos os pais imperfeitos olhe pra eles tire todas as imperfeições dele aí sim você tem algo que pode ser comparado a Deus então sempre a gente vai olhar nas coisas criadas as suas perfeições e ultrapassá-las e a gente vai dizer Deus está nisso Deus é quando eu vejo seres racionais Deus é racional mas é muito mais racional do que todos os seres racionais mais do que homens e anjos ah Deus é belo mas é muito mais belo do que qualquer coisa que seja bela nesse mundo e etc ah mas existem coisas feias pois é tire toda a feiura desse mundo remova todas as imperfeições remova tudo aquilo e aí você vai ter a comparação com a divina perfeição então é isso que Tomás de Aquino diz a gente nunca vai conseguir quando fala o nome de Deus não se referir a uma imagem aliás isso também Agostinho dizia nas confissões quando ele diz Senhor feriste-me o coração com a tua palavra desde então te amei mas o que amo quando te amo ele está dizendo que a dúvida do teólogo não é do conhecimento eu tenho consciência de que o Senhor existe eu tenho consciência de que a tua palavra me feriu e eu tenho consciência de que eu te amo não está em dúvida o meu amor não está em dúvida a sua existência o que está em dúvida se aquilo que eu imagino que o Senhor é é aquilo que o Senhor é então isso é muito importante porque muitas pessoas elas acabam criando uma imagem de Deus e ao criar essa imagem de Deus elas não conseguem fazer a distinção entre a imagem o fantasma que elas têm que elas têm que usar para pensar sobre Deus e Deus nem sempre Deus corresponde com as imagens que nós formamos dele é o que aqui no livro é chamado de triples triplex via triplex via isso então você que está assistindo quando você chegar nesse capítulo que estiver falando sobre triplex via que eu acho que é o penúltimo capítulo isso você vai exatamente entender as três formas como a imaginação faz uso das imagens adquiridas para extrapolar ou para pensar ultrapassar remover comparar todas elas e o curioso nessa nessa experiência do conhecimento de Deus por ultrapassamento das imagens ele está além das imagens é a capacidade que a gente tem de corrigir nossas imagens sobre Deus imagine você Lázaro que o livro de Jó é um exemplo típico disso os amigos de Jó tinham a imagem de Deus e Jó tinha a mesma imagem que os amigos dele tinham de Deus o problema é que quando acontece tudo o que acontece e Deus não corresponde com as imagens dos amigos de Jó e de Jó os amigos de Jó dizem assim a imagem que a gente tem de Deus é perfeita e segundo a imagem que a gente tem de Deus Jó cometeu algum crime por outro lado Jó que também tem essa imagem de Deus entra em parafuso porque ele diz assim ele entra no conflito teológico ele entra no conflito teológico porque ele só entra no conflito teológico porque a imagem que os amigos dele tem de Deus é a mesma que a dele só que ele ao contrário dos amigos tem certeza de que ele não fez nada de errado quando ele olha a causa e é feita ele diz não isso aqui está errado não era para ser assim de alguma minha imagem de Deus não está batendo com o real tanto é assim que quando chega Deus deixa ele discutindo tentando achar uma imagem que seja melhor do que as imagens dos amigos e dizendo olha a imagem que vocês estão fazendo não é verdade alguma coisa está errada onde está Deus acaso tu tem olhos de carne para saber o meu sofrimento chega no final Deus aparece e diz agora vamos ter uma conversa e aí diz para ele você estava aqui quando eu fiz o crocodilo sabe quantos dentes tem o crocodilo quantas nuvens tem no céu quantas areias tem no mar ele começa a oferecer um monte de margens de coisas que Jó não consegue responder eu entendo eu conheço eu entendo eu conheço então é com isso que você está lidando você está lidando com o ser que você acha que conhece mas não conhece está faltando algumas informações e a gente sabe do que está falando porque quando a gente está lendo o livro de Jó a gente tem uma vantagem enorme em relação a Jó porque a gente sabe o que o Jó quer saber porque a gente lê os capítulos 1 e 2 e Jó não Jó daria um dedo para ter lido o capítulo 1 e 2 de Jó simples assim ele sabe a gente sabe o que está acontecendo sabe o motivo e sabe que a imagem que Jó criou de Deus não cabe dentro daquela situação que ele teria que ampliar ele tem que mudar a maneira dele enxergar e Deus quando aparece fala um monte de coisas e ele percebeu que a imagem dele de Deus precisava ser corrigida ele diz na hora Senhor eu falei do que não calma eu não terminei aí Deus começa a fazer novas perguntas para ele aí depois Senhor antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora de contigo te andar por isso me abomino no porno cinza etc ou seja Jó ele precisou resolver a imaginação dele você percebe que a última coisa que estava no jogo ali era a lepra mas era a imagem de Deus onde está aquele Deus que andava comigo onde está aquele Deus ah se eu pudesse encontrar o teu tribunal cheguei a minha boca de argumento por que você me abandonou depois de tudo aquilo ali ele entende falei do que eu não estava entendendo preciso corrigir entende então eu acho que a teologia quando a gente pensa a imaginação e joga ela para dentro da nossa reflexão a gente começa a pensar numa coisa que a gente deveria fazer sempre quando a gente ora porque ninguém ora sem imaginar a gente deveria aprender a corrigir nossas orações tanto que a oração ela está cheia de imagens pai nosso que estás no céu exato pão nosso de cada pão nosso exato e a gente vai criando às vezes imagens algumas delas são verdadeiras outras delas são falsas e a gente precisa aprender a corrigir a nossa imaginação precisa ser corrigida pelas escrituras por isso que se você imagina uma mesa que esconde os pés mas a mesa nos tempos de Jesus não era isso é um exemplo banal mas é suficiente para dizer olha você imaginou o texto errado então as pessoas precisam ler o texto bíblico e não dar ao texto bíblico a imagem que elas querem deixa eu descobrir qual é a imagem certa o meu fantasma pode não estar batendo com a realidade ou seja a imagem mental que eu tenho pode não ser aquela que aconteceu tal como está nas escrituras e eu preciso saber o que aconteceu nas escrituras para corrigir minha imaginação não é para destruir minha imaginação é para eu usar a imaginação que mais potencializaria o meu conhecimento de Deus li o livro compreendi essa dinâmica de como a imaginação é importante para a teologia para a gente ir caminhando para o fim entendi também e aí com esse podcast fechei um pouco algumas compreensões como eu como pastor posso ajudar a juventude de hoje que tem formado a imaginação a partir de tantos filmes séries e coisas como é que eu posso ajudar essa juventude a desenvolver essa imaginação tão necessária para conhecer a Deus para poder pensar sobre Deus o primeiro livro que eu li e que não era do contexto da escola foi o Peregrino do John Bonner que foi um presente que meu pai me deu tinha lá meus 14 15 anos e aquilo ali foi impressionante para mim como aquilo ali gravou minha memória como aquilo ali foi importante mesmo os sermões quando o sermão ele é apresentado de uma maneira em que o texto bíblico ele ganha cor e etc aquilo fica na memória de uma criança o pastor ele tem que saber que ele é um um pedagogo um formador um formador não é só um professor não é só conteúdo ele ele modela o imaginário de uma igreja e isso acontece quando a gente também lê livros de ficção lê obras imaginativas etc mas aqui eu tenho uma preocupação Lázaro que é a seguinte não é porque a gente usando a imaginação a literatura a gente vai aprofundar a nossa imaginação que a gente deveria ler tudo que é tipo de livro de literatura então a gente precisaria ter algum critério pra poder acessar livros que podem ampliar o nosso olhar pra inclusive ler melhor as escrituras e é por isso que eu entendo que o acompanhamento de pastores pastores que são dedicados às letras e que são capazes de dizer puxa esse livro aqui ele vai fazer bem pra juventude da igreja esse daqui não faz sentido ou seja a gente precisa de curadores a gente precisa de pastores que sejam curadores da leitura dos seus membros que sejam capazes de dar boas indicações de livros os bons pastores que a gente vê na história pega um Spurgeon por exemplo pega um Marshall Lloyd-Jones você vai ver a riqueza dos exemplos que eles vão dar na literatura que eles citam eles citam também obras de literatura então isso mostra que um pastor ele tem uma influência enorme a partir da pregação aqui no livro é falado sobre o uso dos exemplos né como são as ilustrações claro um pastor quando ele usa um exemplo de uma série um filme um quadro tudo isso obviamente vai se traduzir em aplicações que podem atrair muita gente agora eu tenho uma preocupação quando as pessoas elas 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 usam o sermão para servir a imaginação e não a imaginação para servir o sermão eu acho que a imaginação quando ela é usada para servir o sermão ela ganha em potência óbvio que você pode simplesmente analisar um quadro analisar um filme isso é muito bom nada de errado nisso mas no que diz respeito ao trabalho pastoral a gente precisa ter muita consciência do que a gente deve usar e tem que usar para o serviço do entendimento do que o texto bíblico quer ensinar do que o texto da intenção do texto bíblico então isso vai enriquecer obviamente a nossa nossa comunidade vai enriquecer os membros das nossas igrejas um pastor que lê livros é um pastor que vai com certeza ter uma qualidade de leitura da própria bíblia que é inequívoca não é ler livros trabalha aguça o nosso olhar então não é simplesmente uma questão de cultura de ganhar cultura é de tornar a alma robusta tem pessoas que dizem eu sempre digo isso no seminário para os meninos que estão começando e que querem aprender a pregar e querem ser expositores profundos da bíblia como eles dizem eu sei que você vai aprender isso com exegese eu sei que você vai aprender isso lendo mas não existe almoço grátis não existe milagre o milagre que você pode dizer se você quiser usar esses termos é o trabalho na sua alma uma alma robusta vai ter uma leitura robusta da bíblia ou seja não adianta nada você ser pobre espiritualmente tentar ler as escrituras usando uma técnica exegética porque você acha que se você usar aquela técnica vai ligar o motorzinho e vai sair um sermão bom não o sermão bom é você sabe Amy Bounds dizia no no livro dele orar com Deus quanto tempo se leva para preparar um pregador uma vida inteira um sermão de um bom pregador não foi um sermão que ele preparou uma hora duas horas aquele sermão é a vida inteira a vida dele inteira está ali então quando ele diz as pessoas as pessoas cada vez mais querem métodos de crescimento de igreja querem como fazer essa igreja crescer Deus o tempo todo quer homens homens melhores né Deus não unge planos Deus unge homens homens que oram e que pregam o evangelho então me parece que o que falta é a compreensão de que o nosso sermão está atrelado a alma que nós somos me mostre o seu sermão vou dizer o tamanho da sua alma se a sua alma é nanica ou se a sua alma é robusta entende o nosso sermão ele revela o tamanho de nossa alma é por isso que a gente às vezes tem que tenta dizer para a pessoa para os mais jovenzinhos meu filho leva tempo não ele já quer agora tem que ser agora vai com calma tem coisa que você só vem com tempo para a sua alma enriquecer você vai ter que gastar tempo não é assim você não toma um remedinho e aí você amanhece né depois de tomar um medicamento amanhece mais robusto não essa robustez ela vem com sangue suor lágrimas estudo estudo tem que ler livros tem que se voltar para ler livros tem que usar imaginação não tem jeito aí sim você vai ser um instrumento bom nas mãos do senhor alguém poderia dizer assim Jonas mas isso é tão difícil eu diria nunca diga isso principalmente quando você estiver diante da cruz de Jesus o que é estudar o que é ler livros o que é gastar horas e horas para tentar entender um texto perto do que Jesus fez na cruz tem a vergonha vai ler vai estudar muito bom pastor Jonas ficaria aqui muito tempo lhe ouvindo bem estamos aqui com o livro Tomás de Aquino conhecimento de Deus a imaginação a serviço da teologia foi sobre esse livro que nós conversamos aqui com o pastor Jonas Madureira e é um livro riquíssimo de conteúdo para mim para mim mesmo em particular fez uma grande diferença conseguiu unir pontas que estavam soltas ainda na minha imaginação e me fez realmente entender muita coisa daquilo do mecanismo que já acontece no nosso coração e na nossa mente e eu não sabia não tinha conhecimento de que o Tomás tenha trabalhado isso e eu acho que um livro desse é uma ferramenta para trazer para a gente esses gigantes que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de poder conhecê-los com profundidade às vezes às vezes eu acho que demanda muito uma vida talvez para estudar a mente de um homem desse mas fico feliz por saber que tem pastores que estão devotando o seu tempo para compreender e para trazer para uma linguagem mais fácil para aqueles que desejam realmente conhecer um pouco da mente desses grandes homens pastor Jonas obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco de poder falar sobre esse livro fantástico de poder estar conosco no evento sim estaremos aqui exatamente será um prazer você que está aqui nos acompanhando pastor Jonas vai estar aqui no evento então não esqueça faça sua inscrição 2023 está chegando faça sua inscrição e nos ajude na organização da consciência cristã 2023 tema rei dos reis pastor Jonas o senhor quer fazer algum convite para o pessoal do evento exato é só isso agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando com você Lázaro e convidar todos aqueles que puderem que estejam presentes na próxima consciência cristã é um tempo tão bacana a gente se encontra com tanta gente tanta gente querida junto ao mesmo tempo e é uma oportunidade maravilhosa de a gente poder juntos adorarmos ao senhor glorificarmos o nome dele e termos essa noção da riqueza do corpo de Cristo com as suas várias tonalidades a sua variedade de demonstração de fé de amor de gratidão a Deus pela obra de Cristo Jesus então é isso eu quero convidar você a fazer parte desse grande evento da consciência cristã 2023 amém meu querido irmão não esqueça de compartilhar de curtir esse vídeo enviar para mais pessoas é um vídeo que está bastante atrelado a esse livro aqui com certeza se você tem esse livro você vai assistir esse podcast vai trazer muita clareza para muita coisa se você ainda não adquiriu esse livro esse podcast vai com certeza despertar você para fazer uma leitura muito carinhosa aqui do livro do pastor Jonas Madureira então Deus abençoe sua vida e até o próximo Consciência Cristã podcast e até o próximo